Se tem algo que eu aprendi estudando futebol, é que não existe fórmula de bolo pronta pra uma equipe, sabe? Existem mil maneiras de se jogar futebol, existem mil maneiras de você construir uma equipe. Você pode ter uma equipe reativa, você pode ter uma equipe propositiva, você pode ter uma equipe de jogo posicional, você pode ter uma equipe de jogo de transição, você pode jogar com três zagueiros, você pode jogar com um zagueiro, você pode jogar com quatro atacantes. E não existe um modelo que vai te levar ao título, mas sim como você executa o modelo que você escolheu a partir da característica dos seus jogadores. Não adianta o Atlético, que tem um time moldado pro jogo de transição forte, querer de um dia pro outro um jogo posicional de toque de bola pra cá, toque de bola pra lá, é tic-tac. Referências guardiolistas. Não vai dar certo, não vai ter encaixe. Porque quando você quer mudar uma trajetória, pensa que um time de futebol é uma balsa. Tem alguma cidade no Paraná que tem balsa, que eu sei que vocês vivem falando, esqueci. Mas pensa que o time do futebol é uma balsa. Você tá carregando vários carros, você tá indo pra um caminho. Quando você tem que manobrar essa balsa, bicho, você vai ter um trabalho constante que vai levar tempo. Que vai demandar trabalho. Não é assim que você manobra uma balsa. Não é da mesma maneira que você manobra uma moto. Sabe? E por que eu tô dizendo isso? Explicar pra vocês por que essa série de analogias. Porque eu acho que em 2022, se o Atlético tinha um desafio, era mudar o perfil de investimento. Começar a investir de maneira mais forte em um mercado inflacionado. Então assim, se o Atlético quisesse manter aquela estratégia de investimento das temporadas passadas, eu acho que ele não conseguiria montar um time 40% do que ele montou. Eu acho que, por exemplo, nem o Vitor Bueno estaria no Atlético. Então assim, precisou dessa mudança de chavinha. Eu não sei se foi decisão do Matos, eu não sei se foi decisão do Petralha, eu não sei se foi decisão do goleiro Bento. Mas eu sei que mudou. E a partir dessa mudança, você precisava entender se seria um processo mais demorado, se o impacto seria mais imediato, se a gente enxergaria que o Atlético sofreria com essa mudança. E eu acho que o saldo é muito positivo. Eu acho que o saldo é muito positivo. A gente pode olhar para o mercado que a gente fez e não ver um grande destaque. Talvez o Vitor Roque seja o cara que mais se sobressai. O Fernandinho, ele chega depois. Mas é um mercado que possibilita que o Atlético tenha tranquilidade. É um mercado que possibilita que o Atlético tenha um elenco capaz de enfrentar os desafios da temporada. E eu acho que isso é mais importante em um primeiro momento do que grandes destaques individuais. Porque a gente está falando, de certa forma, de coletividade. E a gente não está falando nem só dos 11 titulares. Eu estou falando de um Matheus Fernandes. Desculpa, gente. Eu estou falando de um Matheus Fernandes. Eu estou falando de um Matheus Felipe. Eu estou falando de um Orejuela. Jogadores que estão longe de ser um primor técnico. E talvez para a temporada que vem, quando o investimento for ainda maior. A gente não vai aceitar jogadores desse nível. Porque a gente já fez um vídeo falando sobre isso. Porque cada vez o sarrafo no Atlético aumenta mais. E está tudo bem esse sarrafo aumentar. E está tudo bem a gente também não aceitar jogadores desse nível. Mas, por um primeiro momento, dessa mudança de perfil, dessa mudança de perspectiva. Eu acho que esses jogadores, eles ajudaram. Eu acho que esses nomes, eles foram importantes. E precisam ser tratados com respeito. Sabe? Mas, eu acho que, além disso. Além dos casos que a gente tem. É muito legal a gente ver que a gente tem uma... Eu falei que não tem fórmula de bolo. E o futebol, ele não tem... É só fazer isso, isso, isso. Que você vai tirar um bolo. Sabe? Um bolo, vocês entendam como um resultado ideal. Mas o Atlético, ele conseguiu traçar um padrão. Que eu acho que deve ser o padrão das próximas temporadas. Porque hoje, inclusive, teve um torcedor que comentou na live. Ah, ano que vem o Atlético poderia ter um time mais cascudo. Eu não sei se é a intenção. Eu não sei se é o caminho a ser seguido, sabe? Porque, assim como na vida no futebol, você tem uma série de escolhas. E, assim, eu realmente não vejo esse caminho como o melhor caminho para o Atlético. Pensa no time titular do Atlético. Bento, goleiro da base. Kelvin, veio do Guarani de Palhoças, mas é da base. Pedro Henrique, zagueiro vindo do Corinthians. Naquele momento era titular ali no Corinthians, mas o Atlético pagou cerca de 6, 7 milhões para trazer o Pedro Henrique. Tiago Heleno, ídolo do clube. Experiente, já estava há muitas temporadas. Abner, jogador vindo da Ponte Preta por 10 milhões. Então, você tem na base, você tem na base da sua defesa, obviamente, dois jogadores vindo da base, duas prospecções e um ídolo. Uma base que você tem ali três jogadores bem jovens, que acaba sendo os dois laterais e o goleiro. Você tem um zagueiro bem mais experiente, que é o líder daquele setor. E você tem um cara que também é mais experiente, que acompanha esse líder e amadurece cada vez mais como esse jogador para em breve estar assumindo a liderança. Porque a gente sabe que o Tiago Heleno não vai durar a vida inteira no Atlético. Isso é fato. Enquanto o Tiago Heleno não aguentar mais, não conseguir jogar mais, a gente precisa ter um Pedro Henrique num nível alto o suficiente para substituir o maior zagueiro da história do clube. Ponto. Então, assim, já dá para entender esse equilíbrio vindo da defesa. Aí você vai para o meio campo titular hoje, você tem o Gumoura, veio do Flamengo, a gente pagou cerca de 10 milhões de reais no Gumoura, mais uma prospecção do mercado interno. Fernandinho, que é mais uma dessa referência, mais um desses caras, assim como o Tiago Heleno, ele é esse líder na defesa, o Fernandinho é o líder do meio campo. Você tem o Alex Santana, que foi um jogador prospectado do mercado europeu, jogador que estava no mercado, longe de ser um mercado principal do futebol europeu, estava no mercado da Bulgária. Mas um jogador ali possível para as finanças do clube e um jogador maduro o suficiente. Acho que é um perfil um pouco parecido com o do Pedro Henrique. Porque o Pedro Henrique vai amadurecendo muito no Atlético, mas hoje perfis parecidos. Você pode até trazer o Terence para essa conversa, que também era um jogador que já estava validado. Era um jogador que já tinha ali uma experiência, estava bem no Penharol e estava se aproximando do auge. Porque o auge do jogador de futebol é entre ali 26, 27 até 30, 31. Então, pelo menos, é a base que você tem no futebol brasileiro. A maioria dos grandes destaques do futebol brasileiro estão ali. Alguns mais jovens, alguns mais velhos, mas a média ali. E você vê a maioria dos jogadores do Atlético, alguns mais jovens, alguns mais velhos, mas tem alguns ali. Então, o Atlético tenta juntar referências, Thiago Heleno e Fernandinho, tenta juntar jogadores jovens, como é o caso de Abner, de Bento, de Kelvin. E a gente vai falar do ataque, a gente vai citar Coelho, Canóbio, Roque, que são os jogadores mais jovens. E você tem esses caras que ou estão ali no auge, ou já passaram desse momento de auge, mas dão uma sustentação importante, que é o caso de Alex, que é o caso de Pedro Henrique, que é o caso de Pablo, que é o caso de Vitor Bueno, que é o caso de Terence. Os jogadores que já passaram por muita coisa no futebol, e conseguem orientar um jovem e, ao mesmo tempo, receber a orientação de um experiente. Você entende esse meio-termo? E o nosso ataque, eu acho que é um ataque de muito potencial, com o Romulo, com o Canóbio, com o Coelho, com o Vitinho. Todos ali demonstram já certa qualidade, é óbvio. E ainda tem o Vitor Roque, e assim, tem uma leveza ali, né? O ataque do Atlético é um ataque leve, é um ataque que consegue se conectar fácil. E eu fico pensando para a temporada que vem. A gente já sabe mais ou menos as peças que vão chegar, não em questão de nono, mas as peças que vão chegar em questão de perfil. Eu não acredito que, por exemplo, o Atlético vá atrás de trazer um cara, sei lá, um Paulinho, que está no Corinthians. Nunca foi o perfil do clube, mas conforme essa mudança fosse acontecendo, talvez o Atlético pudesse ainda ter alguns equívocos. E pode até ter. Mas eu acho que o Atlético vai continuar buscando operários da bola, como a gente falou de Matheus Fernandes, de Matheus Felipe, de Orelha Ruela, de Vitor Bueno, para fazer essa composição de elenco. Um elenco, ele não pode ter só estrelas. O próprio Abel Ferreira bate muito nessa tecla. Eu quero jogadores jovens, eu quero jogadores no momento que estejam buscando formar a sua carreira. E eu acho isso muito importante, acho isso, inclusive, bem legal, muito bonito. E, óbvio, você ter suas referências ali. Você ter suas referências. O Thiago Eliano é uma referência, o Fernandinho é uma referência, você não precisa ter um time todo de referência. Você precisa ter dois, três, quatro, para manter uma mentalidade vencedora no vestiário, auxiliar esses jovens. E os jovens continuam sendo a base. A base porque o Atlético ainda precisa do retorno financeiro. E esses jovens foram a arma que o Atlético conseguiu para ser um clube potente financeiramente. E acho que é isso, gente. É muito importante fazer essa soma, fazer a tabelinha ali. Operários da bola, referências, piazada. É basicamente isso. E foi assim que o Atlético fez mais uma belíssima temporada. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.